Vida, eu tô bebendo, eu tô um pouquinho online, mas só um pouquinho só, porque eu nem bebi muito E aí eu tô com muita saudade Esse é o Salatiel, caralho, só lança as braba Esse daqui é o DJ Lucas e L, mulher, respeita, é na régua do Mandela Sentiu saudade? Quase toda madrugada já faz parte Sentiu saudade? Toda madruga pra ela já faz parte Vai bater ciririca lembrando da pica que eu te botei com vontade Vai bater ciririca lembrando da pica que vou te botar de verdade Oi madrugada, é o lua pra tu sentar na minha, tá na minha, tá na minha Tu senta na minha pica, tu vai ter que tomar em mim pra acompanhar novinha Toma aqui, toma, toma periquita, toma aqui, toma, toma periquita Oi madrugada, é o lua pra tu sentar na minha pica Tu vai ter que tomar em mim pra acompanhar novinha Toma aqui, toma, toma periquita Sentiu saudade? Quase toda madrugada já faz parte Sentiu saudade? Toda madruga pra ela já faz parte Vai bater ciririca lembrando da pica que eu te botei com vontade Vai bater ciririca lembrando da pica que vou te botar de verdade Oi madrugada, é o lua pra tu sentar na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha Tu senta na minha pica Tu vai ter que tomar em mim pra acompanhar novinha Oi madrugada, é o lua pra tu sentar na minha pica Tu vai ter que tomar em mim pra acompanhar novinha Toma aqui, toma, toma periquita 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 Esse é o Salatiel Caralho, só lança as braba Esse daqui é o DJ Lucasiel, mulher Respeita, é na régua do Mandela Sim, sim, sim